Olá, rapaziada, sejam todos bem-vindos. A Anaísa fechou a compra desse automodelo em nome do João, eles que são da cidade de São Paulo, visitou o nosso anúncio no Mercado Livre, concluiu a compra. O produto está descrito da seguinte forma no nosso anúncio. Auto modelo, controle FS Mini Monster, escalão por 18 elétrico, 2.4 GHz, RC. É um carrinho escalão por 18 elétrico, novo, original, montado, verificado, completo, pronto para rodar. Exatamente conforme anunciado e nos termos e condições colocados no nosso anúncio. Esse aqui é o controle remoto 2.4 GHz, FS GT3, que já faz parte do produto. Eu coloquei algumas pilhas, o produto não vai com pilhas, ok? As pilhas são por conta do cliente, mas eu coloquei algumas pilhas no controle para fazer um teste, para mostrar para o cliente que está funcionando tudo perfeitamente. Esse aqui é o manual do produto, que contém a referência numérica de todas as peças do automodelo. Esse aqui é o carregador que acompanha os grampinhos da bolha, que depois eu vou fixar para embalar. Ele vai numa dessas caixas aqui, tem várias caixas aqui, ele vai numa dessas caixas que é original do automodelo. Eu vou fazer um teste de funcionamento agora, vou ligar o carrinho, ligando primeiro o controle remoto. Agora eu vou ligar o receptor do automodelo, para fazer um teste, fazer um teste e mostrar para o cliente que está funcionando tudo perfeitamente. Então, colocando a câmera aqui, eu não vou fazer um teste de velocidade aqui, eu vou somente mostrar que ele está funcionando. Vamos devagarinho, ok? Só quero mostrar que ele está funcionando perfeitamente. Então, está funcionando tudo, você vai precisar dar uma boa carga na bateria quando chegar na sua mão, porque ele está com a bateria de fábrica. Então, é lógico que assim ele não vai ter muito desempenho aqui, assim, porque está com a bateria fraquinha. Mas chegando na sua casa, no seu endereço, você bota, a primeira coisa, bota para carregar a bateria. E aí, vai ver o pleno desempenho do seu automodelo. Beleza? Este vai para a Naísa, de São Paulo, que comprou em nome do João, pelo Mercado Livre. Está aí o produto automodelo novinho, completinho. E é envenenado esse carrinho, corre para caramba. Pedics Comercial, um grande abraço.